E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Papo do PC começando com a minha receitinha, né? Nesse canal que a gente fala de tudo um pouco. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um ossobuco, tá? É uma receita portuguesa, que é ossobuco com cerveja. Ossobuco é essa carne bacana aqui, ó. Aqui eu já tô limpando essa carne aqui. Vou mostrar pra vocês como é que limpa direitinho. É uma carne que é da parte da perna do boi ali, com cerveja preta. A cerveja você corta o ossobuco e toma a cerveja. Tô brincando, a cerveja vai na receita também. Olha só como é que a gente faz. Olha só essa carne aqui, que carne bonita, suculenta. Pra você escolher legal o ossobuco pra fazer, eu acho assim, ó, tem que ter mais ou menos um dedo, né? Um pouquinho mais de um dedo de grossura. E ser um ossobuco assim que tem bastante carne. Aqui é a parte do tutano dele, ó. Essa parte do meio, ó, como é macia, tá vendo? E a gente ainda limpa, dá uma limpadinha. Pega essas beiradinhas de carne aqui. Essa receita aqui, você vai ver, a gente vai selar essa carne. Mas é legal também tirar essa gordurinha aqui. Como você vai cozinhar, isso aqui fica mole, né? E aí, essa já é um prato gordo. E aí a galera pode ser que não gosta. Aqui, ó, tanto de coisinha que eu já tirei. Então você tira todas essas... Essas pelanquinhas aqui, ó. Tá? Tem gente que não faz isso, mas eu acho legal. Tá? Dá uma caprichada. Tá bom? Pessoal, ó, agora a carne já tá limpa. Olha só, essa aqui foi a gordura que eu tirei. Isso aqui a gente já vai descartar. Mas não vamos, claro que não vamos usar. O que a gente vai usar pra essa receita? Tá aqui o ossobuco já limpinho. Pode ver, olha só, a carne tá toda bacaninha. Vou usar alho, tomate, cebola. Vou botar uma cenoura. Batata doce pra dar uma engrossada no caldo, né? Que fica um caldo bem gostoso. Uma pimentinha dentro de moça. E as três cervejas. Uma você bebe, outra duas azuis e você vai cozinhar, tá bom? Agora a gente vai passar pro processo de selar a carne. Tá? A gente vai pegar um pano na frigideira e vai dar uma selada na carne. Tá? Vamos lá. Cara, isso aqui é banha de porco, tá? A gente evitar óleo, né? A gente tem essa facilidade aqui no Pantanal. Então a gente vai usar um pouquinho de panha de porco, só pra não grudar na frigideira. Você não precisa ter uma frigiderona desse tamanho. E nem ter também um fogão desse aqui, que é mais fogão mais industrial. Só que isso aqui a gente faz porque a gente é que gosta, como vocês já perceberam, de cozinhar. Essa paninha de porco, humm, deixa aquele cheirinho de torresmo assim. Humm. Pensa num negócio bom isso aqui. Agora a gente vai selar a carne. Tá? A frigideira já tá bem quente. Você vai pegar aqui esses pão do seu burro, tá? E a gente vai dar uma selada na carne pra ela ficar até com um aspecto mais legal na hora que a gente for comer. Pode botar bastante, porque o fogo aqui é poderoso. Se você tiver com fogo um pouco menor, aí você não coloca tanta carne. Porque aí a carne não vai dar esse tipo aqui da selada. Tá? Então aqui ó, já forrei o fundo da frigideira aqui ó. Aí o que eu faço agora aqui ó? Pra dar um... Né? Você pode usar o sal comum, mas eu boto aqui um pouquinho de sal grosso. Tá? Só pra já dar um toquezinho na carne. Um pouquinho. Tá? Um pouquinho. E aí a gente vai esperar ela selar. Enquanto isso, a gente vai preparar a base da nossa panela de precejo. Então, isso aqui vai na pressão depois, onde eu vou colocar os legumes. Eu já tenho um bocado de alho cortadinho, tá? Bota o alho aqui, mas já temos o alho aqui cortado. Eu vou jogar aqui uma quantidade generosa de alho. Tá? E agora a gente vai dar uma fritadinha. Com a pimentinha dedo de moço, a gente vai tirar a semente. Vou botar só aqui o... Só realmente a... A caspinha dela aqui bem ficadinha. Tá? Que vai dar um favorzinho bacana no nosso soboço. Tá? E essa pimenta aqui, ela não é muito ardida não. Tá? Então, pode colocar sem medo. Pessoal, olha que coisa legal. Tá? A carne toda selando. E olha o amarelinho aqui. Olha o tutaninho aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o tutano. Isso aqui que dá aquela sustância nessa comida. Que, claro, é uma comida bem forte. Por isso que a gente tá falando aqui, o sobuco pantaneiro. Diferente de algumas outras receitas de o sobuco, Essa aqui a gente vai levar um pouquinho de legume também. E o caldo vai ficar muito legal. Vai ficar show de bola. Bom. Pessoal, carne toda seladinha. Vou até desligar aqui um fogo aqui. Agora a gente vai passar toda a carne aqui, ó. Selada. Vamos lá, aqui montando dentro da panela de pressão. Tá? A gente vai colocando... O nosso... O sobuco. Você vai ver no final como é que isso aqui fica saboroso. Aí o caldo. O caldo a gente vai fazer também. Vai fazer bastante caldo aqui dessa... Dessa carne. O caldo serve pra várias coisas. Serve pra você, de repente, fazer... Se você quiser... Você pode fazer um risoto com esse caldo. Fica muito bom. Fica realmente muito saboroso. Tá? E eu vou fazer hoje um pirão. Eu comprei uma farinha aqui no Mercadão de Campo Grande. Uma farinha que eles chamam aqui de farinha cuiabana. Que é uma farinha bem fininha. Tá? E a gente vai fazer um... Um pirão com a carne. Então vai ficar muito show. Pra que a carne pra você comer... Realmente fica muito gostoso. Agora aqui, ó. A gente vai botar a cerveja escura. Tá? Se você é daqueles que não toma álcool, não tem problema não. Tá? Por quê? Essa cerveja... Ela vai... E o álcool vai evaporar todinho. Então não vai ficar com... Com nenhum gosto de álcool. Tá? Isso aqui. Mas isso aqui que vai dar... Fazer aquele caldão. Eu vou colocar um pouquinho mais de água. Porque isso aqui vai ficar grosso. Você vai ver o caldo vai ficar bem grosso. Vai colocar também, ó. A batata doce. Que ajuda a dar essa engrossada no caldo. E fica aquele caldo bem suculento. Vou colocar também a cenoura. Tá? Isso aqui a gente tá colocando junto aqui. Porque ele vai desmanchar. Você não vai ver nem cenoura. Nem a batata doce. No final do nosso preparo aqui. Do nosso cozimento. Pessoal, eu completei com água até aqui em cima, né? Pra ficar, como eu falei, pra dar aquele caldo saboroso. Botei um pouquinho mais de sal. Pra dar uma ajustada, né? Porque o sal foi pouco. E agora a gente vai tampar essa carne. E vai esperar mais ou menos uns 30, 40 minutos. E ela vai tá prontinha. Pessoal, agora, ó. Tá pronto. Demorou mais ou menos uns 40 minutos, 50, né? Isso vai depender muito de quê? Da sua... Do seu fogão. Da sua panela de pressão. Olha o que tá acontecendo aqui, ó. A carne tá soltando doce. Tá vendo? Aí, ó. Esse aqui doce já tá solto. Então a gente vai pegar essa carne. Vai colocar aqui. Tranquilo. Tá? Você vê que a batata doce sumiu. A cenoura ainda tem uns pedacinhos de cenoura. A carne fica assim. O ponto da carne que eu gosto, ela é desse jeito aqui, ó. Ela... A carne tá desmanchando, ó. Tá vendo? Então fica bem macia, bem suculenta. Só aqui, ó. Eu vou pegar parte desse caldo aqui e vou fazer um tirão de carne. Aqui tem uns pedacinhos de carne aqui soltado, tem uns pedacinhos de legumes. Então a gente vai botar aqui no fogo com uma farinha branca, tá? E engrossar. E parte desse caldo eu vou deixar pra quando a gente quiser fazer um risoto. Esse caldo aqui realmente é muito saboroso, tá? Ele fica realmente um caldo bem consistente. É muito legal. Tá aqui o nosso prato. O ossobuco pantaneiro. Com a carne aqui desmanchando do osso. Saindo do osso. A carne é muito macia, ficou muito saboroso. Já experimentei, claro. Tá aí, gostou? Se você gostou, curte e dá um like aqui no nosso vídeo, no Papo do PC. A gente voltando com uma receitinha muito legal do ossobuco pantaneiro. Valeu, galera. Um abraço. Vamos comer agora, hein? Essa pauta. Isso, isso.